Música Vamos, eu te dou uma carona Pra onde a gente vai? Lembra que tinha um acampamento pequeno quando a gente chegou no vale? Sim, eu lembro Então ela é minha moto Você chama isso de moto? Pode não ser uma moto de vagabundo, mas até que serve Vamos nessa Vamos lá, depois de ter fugido de todo mundo Eu trabalhava com a protetora dos animais A gente tinha uma salina e um carinho Então, como ela tá? A menina que eu trouxe, a Lisa Você vai me levar pra ver ela? Não Caralho, Bricky Mas que saco, por que não? Não dá, ela não tá aqui Como assim? Calma, espera aí, espera um pouco Como assim? Onde ela tá? Uns dias atrás O Esquizo colocou ela numa missão de coleta Ela e mais três foram até o acampamento Rogue pra procurar suprimentos Eles voltaram sem ela Tá me dizendo que largaram ela? Largaram ela lá na merda? Eles não largaram ninguém Disseram que ela saiu correndo Jesus Pode ter sido qualquer coisa Lobos, frenéticos, reapers Pode escolher E o que o Esquizo tava pensando? Botar ela numa missão de suprimentos? Todo mundo tem que trabalhar, Dick É o acordo e você sabe Não acredito nessa merda Olha, ela tava sobrevivendo em Marion Forks Há anos quando eu achei ela Não é? Então você devia ter deixado ela lá É Complicado, hein? Quem tá aí? Pra trás, não me faça estourar sua cabeça Sou eu Não, pra trás! Opa Ei Ei, é a Riki Lembra de mim? Eu andava com vocês há um ano Riki O quê? Túmulo? Sim Era túmulo do... do Lago Lost? Isso Isso Espere, espere, espere Tudo bem Como você tá indo aí, Puzzer? Tudo bem? No mapa Mesmo assim, não devia ter tentado roubar nossas coisas Isso é piada Olha o braço dele O que eu devia fazer, hein? Eu... eu não sei Talvez pedir Jesus Olha pra vocês, os motoqueiros Os vagabundos mais fodásticos, né? E agora voltam até o Iron Mike Quer dizer, se ele aceitar Vamos, me ajuda a levar esse até a Ed Vamos lá Vamos lá, parceiro Vamos Não quero sua ajuda Perguntei Riki É, Bússer, Riki Vai, sobe aí, cara Peraí, aonde a gente tá indo? A Ed disse Ela concordou em dar uma olhada no seu braço e ver o que ela pode fazer Peraí, não Não, você não vai me levar pra uma porra de acampamento Eu posso rodar, caralho Nós não... Caralho, Bússer São só uns dias Arrumar umas paradas pro seu braço E aí... Não Você sabe como é lá, Dick Não, você não tá pensando direito Aqui não é Hot Springs É o Lago Lost O Iron Mike Lembra dele? O Iron Mike? Ele ia matar a gente Você disse Isso já faz muito tempo Eles melhoraram o lugar Tem... tem mais gente Vai todo mundo morrer A gente já vai ter ido embora Quando rolar alguma coisa assim O acampamento tem a única médica em centenas de quilômetros Olha, a Ed, ela vai cuidar disso Só... só alguns dias Isso daí a gente roda pra bem longe daqui Roda pro norte Como você disse Vamos pra bem longe de tudo Ok É isso Vamos rodar pro norte Deixar essa merda pra trás Vamos lá Pronto Chegamos Ok, então Eu vou voltar e dar uma olhada nele Ver se ele está bem Covarde É, nessa você tem razão Quanto tempo? Até ele poder pilotar o caso Quanto tempo vão ter que ficar aqui? Temos antibióticos, mas Isso não basta Se o Iron Mike deixar Seu amigo tem uma chance Sim, né? E aí, galera do canal Forgot Infineers Games Eu sou Roberto Silva Peço pra vocês que curtiram o vídeo Que deixem um like E se inscrevam no canal Para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado Aí, galera Forgot Infineers Games O canal de jogos da nova geração